Alô amigos, de hoje até domingo estarei com vocês analisando a seletiva americana, classificatória para o Pan Pacific, a primeira seletiva para o Campeonato Mundial de Guanju do ano que vem. Até para que vocês entendam o Campeonato Americano, eliminatórias e finais no mesmo dia, nós temos, os nadadores americanos não têm limites de provas, tanto é que o Caleb Dress está inscrito em oito provas, nadou a primeira hoje, sem método livre, e olha pelo que aconteceu hoje, é capaz de não aparecer em todas que está inscrito. Vou explicar mais ou menos como funciona, até para que vocês entendam qual a perspectiva do que vai acontecer até domingo. Os atletas para a classificação, para a seleção americana, eles têm alguns critérios. O primeiro critério entram os quatro melhores nadadores das provas dos 100 metros de nadolivre e das provas dos 200 metros de nadolivre. Esse é o primeiro critério, entra o automático. Todo vencedor de prova, que não seja os 100 metros de nadolivre ou 200 metros de nadolivre, também entra o automático. Aí você já tem os quatro dos 100 metros de nadolivre, os quatro dos 200 metros de nadolivre e todos os vencedores de prova. Quando você completa esses nadadores, o próximo critério passa a ser o segundo colocado de todas as provas, que não seja dos 100 metros de nadolivre e dos 200 metros de nadolivre. E aí sim, o próximo critério é o quinto e o sexto nadador das provas de 100 metros de nadolivre e 200 metros de nadolivre. Essa é a ordem dos critérios. Como você entra com 28 nadadores masculinos, 28 femininos, tem vaga pra muita gente. Eu acho muito difícil o Caleb Dressel, mesmo com o sexto lugar dele feito nos 100 metros de nadolivre, ficar fora do Pan Pacífico. Muito difícil. Porque tem o 50 livre, tem o 100 borboleta, na qual eu ainda acho que ele além de ser favorito, então ele tire segundo, mas ele entra. Eu acho que é muito difícil. Agora uma explicação com relação à competição no Pan Pacífico. No Pan Pacífico nada todo mundo, gente. Entrou na seleção americana, você pode nadar a prova lá. Lá no Pan Pacífico todo mundo nada. Os dois melhores nadadores, desde que estejam entre os oito melhores da prova, nadam a final A e um por país na final B. É assim que funciona. Então, portanto, o Caleb Dressel pode inclusive estar na final do semestre do estado livre do Pan Pacífico, desde que ele entre por uma outra prova ou pelo próprio revezamento, o 4 por 100 livre, que ele ainda tem chance, porque é o último critério, ele só vai saber isso ao final, ou ele entra pelas provas de 50 metros, nado livre e 100 metros, nado borboleta. Detalhe até interessante em relação àquele Ledeck, por exemplo. Aquele Ledeck hoje ela nadou 100 metros, nado livre, e ela ficou com o nono tempo das eliminatórias. Ela não nadou a final, nadou apenas os 800 metros, nado livre. E o 100 metros, nado livre, que ela ficou em nono, ela não nada a prova, mas ela poderá nadar lá no Pan Pacífico. Mesma coisa com relação ao Caleb Dressel. A diferença é que ela já está classificada, o Dressel ainda não está. Ou seja, a Kelly Ledeck pode pintar no 100 metros, nado livre, no Pan Pacífico. Explicado como funciona o sistema, explicado como o sistema de classificação dos atletas, fala um pouquinho do primeiro dia. Esperava um pouquinho mais das finais, viu, gente? As eliminatórias foram muito fortes, até o Sun Sun, o site americano, fez um levantamento muito bom. de que essas eliminatórias de hoje foram mais fortes, tanto que a seletiva do ano passado para o Mundial de Budapest, como para o Olympic Trials do Rio 2016. Umas eliminatórias muito fortes. Como as eliminatórias foram tão fortes, eu esperava que as finais fossem mais fortes também. Coisa que acabou não acontecendo. Nos 200 metros, nado borboleta, a Halle Flickinger, que pra mim foi a melhor nadadora do dia, pelo 2.587, segundo tempo pela manhã, segundo tempo do mundo feito pela manhã, batendo um recorde do S. Open, que era ainda da Mary Meagher. Imagina, minha gente, 2.596 de 1981 da Mary Meagher. Foi um recorde mundial que ficou até 2000, até o ano 2000, que a Susan O'Neill, australiana, conseguiu bater. À tarde, a Halle Flickinger ganhou com facilidade, mas piorou um pouquinho a dona casa do 2.6. E olha, até os 100 metros, ele ainda estava até mais rápido do que havia feito pela manhã. Nos 200, borboleta masculino, nada de expressivo. O 1.54 para um nadador novo, Justin Wright, a primeira seleção americana que ele faz. Nós tivemos 5 nadadores na casa do 1.55 pela manhã. Na final foram 6. 5 para 1.55 e o Justin Wright, que nadou para 1.54. Gente, lembrando que o Chris Similac, nadador da Hungria, tem 1.52. Ou seja, nessa prova, os americanos parecem um pouco fracos. Não foi fraco o 100 metros, nada do livre, porque pela manhã tinham sido 15 nadadoras para 54, né? 4 para 53 e mais 11 para 54. De tarde, aí sim, nós tivemos a primeira colocada para 52, que foi a Simone Manuel, que bateu, inclusive, o recorde do US Open. É que ela tem o recorde americano e agora passa a ter também o recorde do US Open. É a Simone Manuel que ganhou a prova do 100 metros, nada do livre, fazendo o terceiro tempo do mundo com a marca de 52 e 54. Ela que nadou o tempo todo na frente, 52 e 54 de parcial. Foi a única na casa do 52. Aliás, tem que falar também a Mary Comerford, que é a segunda colocada nadadora do brasileiro Arthur Albiero, que colocou dois nadadores na seleção, hein? Primeiro dia, dois nadadores do Arthur Albiero classificados. O outro foi o nadador de 200 borboleta, que ficou em segundo colocado, 200 borboleta. O Zach Harting, que ficou com 1,55,11, segundo colocado na prova 200 borboleta. Dois americanos na seleção do Arthur Albiero, treinador brasileiro da Universidade de Louisville. Vai à prova do 100 metros na do Louisville, uma prova que chama muita atenção, porque é uma prova que a gente está ligado. Pela manhã, nós tínhamos tido um 48,02 do Zachary Apple, que dessa vez caiu para quarto. Fez 48,34. A prova foi ganha pelo Blake Pieroni. Fez 48,08. O Nathan Eneider, 48,25. Tolan Haas, 48,30. O Zachary Apple, 48,34. Esses são os quatro do revezamento. Em quinto, Michael Chadwick, que passou na frente de todo mundo. Primeiro lugar, nos primeiros 50 metros, 22,73, mas caiu na volta 25,71. 48,44, ficou em quinto. E o sexto colocado, o Keller Dressa. Quem diria? Passou em segundo, 22,94. Voltou 25,56, 48,50. Nada bem o Keller Dressa. Tinha classificado com o sétimo tempo, terminou com o sexto. Eu, pela manhã, eu até acompanhando a competição, pela manhã eu tinha publicado no Twitter. Achei que o Dressa estava muito pesado. E eu achei muito pesado, sem velocidade, sem explosão. Não era o mesmo nadador que a gente tem visto. Nadando fácil, não. Um Dressa novo. Esse até é surpresa, mas vamos ver. Tivemos as provas de 800 metros de dado livre. A Kelly Ledeck ganhou com uma certa facilidade. A Kelly fez 8,11. Ela já tinha aceito 8,07 no grande prêmio de Indianapolis. E nós fechamos o dia com o Jordan Willimovski, nadador do Santa Mônica, que fez 14,48,89. Segundo tempo do mundo, hein? Dois nadadores na casa, abaixo dos 15 minutos, por uns 1,500 metros de dado livre. Como eu disse, esperava um pouquinho mais do primeiro dia, principalmente pelo que eu vi nas eliminatórias. Mas, o mais importante, está todo mundo ligado, Caleb Dressel ainda pode pintar nessa seleção. Já expliquei. Ou ele entra pelas provas de 50 livre e 100 borboletas, ou ele entra como o sexto tempo do revezamento. E aí pode nadar tudo no Pan Pacífico. E detalhe, ficar fora do Pan Pacífico está fora do Mundial de Guanju. Porque a seleção americana para o Mundial sai dos melhores tempos na soma do Pan Pacífico e da seletiva americana. Para fechar, revezamento 4 por 100 livre dos Estados Unidos, na soma dos quatro finalistas de hoje, 3,12,97. A soma do Brasil, o troféu Brasil, os tempos dos nossos quatro nadadores, 3,12,93. Ah, esse revezamento promete. A gente volta amanhã. Até lá.